Olá, já está em vigor o horário especial de funcionamento das unidades acadêmicas e administrativas da Universidade Federal do Maranhão. Até o dia 1º de março, os setores irão funcionar das 8 da manhã às 14 horas. A medida leva em consideração o calendário acadêmico de 2024, tendo em vista a redução das atividades administrativas e acadêmicas nesse período. O objetivo é otimizar os recursos da Universidade, especialmente os gastos com energia elétrica e outras despesas. Mas atenção! Há exceções aos cursos que estão funcionando em período leitivo especial, aos serviços essenciais como segurança, manutenção, aos servidores do colégio e hospital universitário, entre outras. Todos os detalhes estão disponíveis na portaria publicada no site ufma.br. Legenda Adriana Zanotto